Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e este é o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público. Hoje, para falar sobre os programas Viver com Cidadania e Paternidade Responsável, nós estamos com a promotora de justiça Leila Seijo, coordenadora do Centro de Apoio Operacional As Promotorias Cíveis, Eleitorais e Fundações, Calcif. Doutora Leila, bem-vinda. Como surgiram esses projetos, doutora? Inicialmente, o projeto Viver com Cidadania, ele era chamado Sou Gente de Verdade. Ele foi idealizado em 2004 e ele visava promover o assentamento de nascimento de pessoas que e o IBGE indicava que em determinados municípios não tinham esse registro do nascimento. Então, foi pensado nessa época e esse projeto foi retomado na época em que o Calcif virou Unidade Gestora e recebeu essa nova denominação, essa denominação de viver com cidadania, se ampliando e retomando essa questão da dignidade da pessoa humana, ter essa dignidade da pessoa humana de poder exercer de forma plena todos os seus direitos e dessa forma, por meio desse registro, ter acesso a toda a documentação civil básica e poder ter direito a uma vacinação, ter direito a acesso à escola, à escolaridade básica e todos os direitos que decorrem dessa documentação básica. E o Paternidade Responsável, doutora? O Paternidade Responsável, ele começou em 1997 com a ideia do então coordenador do Calcif, que hoje é o corregedor do Tribunal de Justiça, doutor Rotandano, de buscar junto à rede de ensino, tanto estadual como municipal, o nome, dentro desses colégios, o levantamento das crianças que nos seus registros não tinham o nome do pai. Então, esse quantitativo era muito elevado, números muito elevados, eu tenho até esses números aqui, posso até fazer uma consulta aqui, que a gente sempre tem isso aqui, nossas apresentações que a gente traz, inclusive, para os colegas que entram no Ministério Público, que são números muito significativos. Então, com esses números que chamaram a atenção, a gente tem até, que não tem como mostrar aqui no rádio, mas a gente tem até uma fotozinha aqui, da época do lançamento desse projeto. A ideia motriz é de 97, mas ele, na verdade, foi lançado em 99. E esse projeto, ele é pioneiro no Brasil, ele inspirou muitos outros projetos, tanto o projeto do Tribunal de Justiça, posteriormente, como o da Defensoria, como o de outros Ministérios Públicos. É importante a gente falar isso, porque a ideia depois saiu, sendo inspiradora para outros. Então, na rede municipal de Salvador, 7.070, na rede estadual, 22.152, total em Salvador, 29.222, rede estadual na Bahia, 75.573. Então, assim, o nome, o número muito significativo. Então, chamando-se a atenção para essa realidade, se formou toda uma rede para tentar colocar esse projeto em prática. Esse número de crianças sem o nome do pai nessa cidade. Exatamente. Então, se formou toda uma rede para que esse projeto pudesse se formar. Esses parceiros, sem esses parceiros, ele não poderia funcionar. Então, CRAS, CREAS, agentes comunitários, conselho tutelar, prefeituras municipais, comitê de subregistro, cartórios de registro civil. Então, todos esses parceiros, inclusive em todas as ações que vão ao interior, esses parceiros são envolvidos para que tudo funcione da melhor forma possível. E aí, sim, esse projeto nasceu e está aqui até hoje conosco, em pleno funcionamento e sendo, acho que cada vez remodelado e colocado em prática. Eu até falo com o doutor Lorival, falo com a CGE e falo com a Ângela que eu gostaria de ver esse projeto, talvez até no futuro, se fosse possível, se não sei, rebatizado como parentalidade, para ele ser mais amplo, para ele não ser só para o pai, ele ser para todos, para a família. Porque hoje o sentido de paternidade é mais amplo, ele é para toda a família. E nós temos trabalhado para isso e na nossa última campanha, inclusive, nós trabalhamos um conceito mais amplo da paternidade, chamamos, venha ser pai por inteiro. Ser pai não é só assumir, botar o nome no registro, ser pai não é só pagar os alimentos, ser pai é muito mais, venha ser pai por inteiro, participe da história do seu filho, venha ser protagonista na vida do seu filho. E, inclusive, promovemos uma live aqui, uma live inovadora, com a participação da equipe aqui, que foi muito significativa, para marcar a importância do pai na formação do filho. Foi muito importante. Então, assim, isso, chegando agora o dia dos pais, que está chegando aqui, está próximo, vamos lembrar, isso é muito importante. Doutor, uma questão que, às vezes, quem tem em casa fica em dúvida, é muito claro, como a senhora falou no Viver com Cidadania, que a pessoa sem registro é privada de vários direitos. Agora, quando a pessoa, a criança, não tem o registro do nome do pai, ela também é privada de vários direitos, não é isso? Sim, exatamente. O direito à filiação, o direito a alimentos, porque algumas vezes a gente vê na prática algumas mães levarem, às vezes, uma inimizade, uma briga, um problema pessoal que tem com o pai, para ela e falar, não, sou eu, não quero nada dele. A gente vê isso na prática, eu não quero nada dele, eu vou sustentar sozinho, vou fazer todo um certo orgulho. Isso não deve nunca motivar ninguém, porque o direito é do filho. Isso pode até caracterizar indiretamente uma alienação parental. Exatamente, exatamente. O direito, e esse direito é imprescritível, só pode buscar em qualquer idade, ter o sobrenome, ter o direito a alimentos, o direito a herança. E, com certeza, priva-se de várias coisas. E fora isso, algo que não tem como se mensurar, o amor, o afeto. O nosso garoto propaganda da campanha do ano passado, o pessoal da equipe aqui, que nos ajudou com a campanha do ano passado, bem viu. Ele tinha os filhos, vários filhos, quatro filhos, foi uma campanha muito bonita. E ele tinha amor por todos esses filhos. Alguns não foram fruto da relação matrimonial, mas todos eram fruto de muito amor e era uma coisa muito bonita de se ver. E essa questão da paternidade diz respeito até à dignidade da pessoa humana. Exatamente, exatamente. Doutora, o senhor falou sobre a questão da programação, do cronograma. Quais são as ações que se tem pensadas aí para esses projetos esse ano? E, como se sabe, a pandemia impactou fortemente esse projeto por conta dos mutirões envolverem contato, contato humano, necessita desse contato próximo. Mas, agora que as coisas estão melhores, a gente já está retomando, já temos ações programadas para o sul do Estado, ações próximas, com palestras que serão feitas, municípios de Ilhéus e Canavieiras, palestras e, em seguida, atendimentos feitos pelos promotores de justiça. O caminhão vai se deslocar para lá, para Ilhéus e Canavieiras. Em seguida, temos mais duas ações programadas, ainda sem data fixa, a data a ser fixada. A de Ilhéus e Canavieiras já estão com datas certas, mas as próximas ações, as datas ainda vão ser fixadas, mas já estão no cronograma, que devem ser nos municípios de Canavieiras e a próxima ação, que também já está no cronograma. Daqui a pouquinho eu te passo com detalhamento, porque é tanta coisa que a gente acaba se passando, mas já tem mais uma outra ação. Eu te passo o município daqui a pouquinho, que eu vou pegar aqui na relação nossa, só no caminhar da nossa conversa eu vou te passando. Doutora, uma outra questão, a senhora falou da parceria com os cartórios, pro Viver com Cidadania, esse projeto tem essa característica muito interinstitucional. Acho interessante citar, no caso do Paternidade Responsável, o papel das escolas, não é? Porque começa nas escolas, é lá que surge no primeiro momento o filho sem o registro do nome do pai. Existe uma parceria direta com as escolas, não é doutora? Exatamente, as escolas é que vão fornecer essa relação, justamente, então assim, esse contato com os diretores, eles que vão fornecer essa relação, eles que vão, essa primeira reunião que é feita com as mães, é feita também nas escolas, essa parceria com as secretarias, secretarias municipais, estaduais também, muito importante, porque essa notificação, esse chamado às mães para virem para essa primeira palestra também é feito por intermédio das secretarias, das escolas, então é muito importante também esse envolvimento, é um dos mais importantes parceiros, porque ajuda a identificar esse público que será atendido, com certeza. Doutora, ele com relação a esse cronograma de ações, também contempla a capital esse ano? Sim, sim, nós temos algumas ações previstas em alguns bairros e também em shoppings, em alguns shoppings que já fizemos algumas parcerias e vamos fazer também alguns atendimentos. Daqui até o final do ano vamos fazer algumas ações também, por meio dessas parcerias em shoppings da capital e alguns bairros, como mencionamos. Depois de Candeias tem mais algum município que a senhora ficou de... Sim, sim, e Piau. E Piau é o último município. E para o ano que vem, doutora, já há cronograma? E para o ano que vem já temos um cronograma, temos muitos pedidos, né? Então a gente vai formando uma fila para atender a todos e essa fila é feita com muito critério, com base na solicitação dos colegas e com a demanda também, é analisada a demanda. O número de pessoas a serem atendidas nesses municípios também é analisado. Os colegas apresentam essa relação que a gente mencionou do número de crianças sem o número, ou sem o nome, desculpe o número, porque foi, embolou o número, o nome. Então assim, o nome dessas, as crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento nós contabilizamos o número total. Então assim, os municípios que têm o maior quantitativo vão ter prioridade, claro. Então assim, por exemplo, agora em Ilhéus tem mais de 1.100 pessoas. Ou seja, quanto maior foi o subregistro, mais prioridade. Em Canaveiras, que é um município próximo, mais de 380. Então agora nessa ação, acho que até já saiu divulgado na página do MP, a previsão é atender por volta de 1.500 pessoas só nessa ação. Doutor, uma outra questão. O MP precisa de toda uma estrutura para fazer esses atendimentos. Tem o caminho, parece que agora teve uma conquista também na questão dos exames de DNA, não é isso? Isso, nós conseguimos com grande esforço, desde 2020, nessa luta, conseguimos uma verba do governo federal e com isso vamos conseguir fazer uns exames de DNA gratuitos, que já vamos conseguir levar nessa ação já para o interior. E também uma van que nos próximos dias deve estar chegando para também utilizar nessas viagens, nesses atendimentos na capital também. Para incrementar ainda mais essa atuação nesse projeto, nos projetos. Sim, doutora Lely, e com relação aos resultados, quais são os resultados que já se tem? Qual o balanço que a gente tem desses projetos? O projeto Paternidade Responsável tem números muito expressivos. Então desde 2008 até 2021, ele apresenta 162.898 atendimentos no total, isso incluindo acordo de alimentos, exames de DNA, reconhecimentos de paternidade e outros atendimentos. São números muito significativos. Se a gente olha o BI, esses números são de junho, que foram os números que a gente pegou como parâmetro. Se a gente olha, nós temos 16.734 procedimentos, 12.039 em andamento. E o Paternidade Responsável é responsável por 4.728 ações. Ele é o que tem mais, dentro do BI finalístico, ele é o que tem mais movimentações nessa área civil. Então assim, é realmente um projeto responsável por grande movimentação dentro do Ministério Público, com grande destaque. E ele, de 2008 a 2019, já visitou 80 bairros em Salvador, 80 municípios também, e pretendemos aumentar isso dentro do projeto, não, dentro do, desculpe, da gestão estratégica, 75 promotorias que aderiram ao nosso projeto. Como já a gente falou que os colegas que aderem chamam para ir para as suas cidades, para nós levarmos o projeto. Esperamos que mais colegas façam essa adesão e nos chamem, e que nós tenhamos mais verba para continuar viajando e cada vez mais levando esse projeto para todas as cidades que for possível. Eu imagino, inclusive, doutora, que com essa questão da pandemia, esses anos aí, deva haver uma demanda reprimida, não é? Com certeza essa demanda existe, e nós esperamos atendê-la e colocá-la dentro do que for possível em dia. E, inclusive, vamos trabalhar no que estiver ao nosso alcance para alcançar esse resultado. Bom, doutora, para que a gente possa encerrar a nossa entrevista, alguma consideração final que a senhora queira fazer? Afinal, o Calcif cobre muitas áreas. É sobre outros projetos, sobre algo que a senhora acha que vale a pena também trazer para o nosso público? Eu queria chamar os colegas também para nos ajudarem a construir o nosso próximo planejamento estratégico, também na área civil. Nós fizemos uma consulta recentemente, poucos participaram do próximo planejamento, e é importante que todos participem, se encontram no momento. A CGE fez uma consulta, se encontra online essa consulta. Eu peço que todos nos ajudem a construir o futuro também do Ministério Público. Participem dessa consulta também na área civil. E eu peço porque isso aí vai nos ajudar no futuro até ter outros projetos tão maravilhosos quanto esse. Ok, doutora Leila. Muito obrigado. Conversamos hoje com a promotora Leila Seijo, coordenadora do Calcif sobre os projetos Viver com Cidadania e Paternidade Responsável. Eu conto com vocês, espero vocês no próximo programa. Curtam nossos vídeos, acompanhem nossos programas nas redes sociais. E até lá. Tchau. 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 Tchau.